Duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas em Itabirinha. A polícia militar desencadeou uma ação com o objetivo de prender os principais alvos na cidade. Os militares então realizaram abordagem no bairro Por do Sol. Foram apreendidas duas barras de maconha, pesando cerca de 3 kg, uma pedra grande de crack, papelotes de pasta base de cocaína, balança, faca e embalagens para o preparo dos entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil.